E a partir dessa segunda-feira, Itajaí vai conscientizar os pescadores de como se prevenir da dengue. Os pescadores estão entre as categorias de risco, já que com a abertura da temporada de pesca, muitas embarcações vão até São Paulo e Rio de Janeiro. E às vezes acabam sendo infectados nesses grandes centros, trazendo a doença para a cidade de origem. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Juliana Senna, em Itajaí. Juliana, como é que vai ser feita essa conscientização dos pescadores? Conta pra gente. Rodrigo, o trabalho vai ser feito por agentes da Secretaria de Saúde e também funcionários da Secretaria de Pesca aqui de Itajaí. Daqui a pouco, eles estão saindo até as empresas da cidade e vão primeiro vistoriar se tem focos do mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes aegypti. Depois, os profissionais vão orientar os pescadores e também os mestres de barco a ter dicas aí de como eles evitarem a dengue. E uma das orientações que é bastante importante é com relação à hospedagem desses profissionais fora aqui da região de Santa Catarina. A ideia é que eles coloquem telas nas casas onde eles forem passar a noite. Além disso, também os pescadores foram orientados a ficar atento a qualquer um dos sintomas da dengue e procurar logo uma ajuda médica, principalmente para identificar logo se eles estão ou não com dengue. Isso vai fazer toda a diferença para evitar mais contaminação aqui em Santa Catarina. A ideia é atingir cerca de 3 mil pescadores e mestres de barco. Voltamos ao estúdio do SC Noir.